E aí galera, aqui é o Ninja d'água mesmo só. Nossa, o que que foi isso? Aqui é o Ninja d'água. E hoje... Hum, algum dia vai ter alguém ali. Vou ocupar aquela posição. E hoje a gente tá aqui pra fazer missões dos zumbis. Ok, eu não sei por que que eu vim pra cá, na verdade, né? Tudo começa com... Doutor Doente. Os zumbis precisam ir ver o doutor... Cadê? Os zumbis precisam ver o doutor zumbão. Você precisa encontrar miolos e porta. Porta e miolos. Encontrar porta secreta faz você inteligente. Seja o melhor zumbi. Caraca, eu sou muito bom... Mentira. Não sei onde está a porta. Não sei o que porta significa. Caraca, você é o bichão, né? Tony Bobagem sabe onde fica a porta. Não sei onde Tony Bobagem está. Encontre o Bobagem. Que bobagem, né? Cordialmente convidado. Ai, meu Deus. Caraca, você é o Tony Bobagem? Iolos, eu estou a fim de dançar. Não consigo parar de dançar. Por que você não está dançando? Cadê a porta secreta? Antes de te contar o segredo, nós precisamos de duelo de dança. Eu primeiro. Miolos. Miolos. Ok. Acho que me machuquei. Eu também acho. Eu não estar bem. Eu não poder ajudar agora. Fala com a rotão dos esgotos. Ele ajudará você. Só preciso descansar aqui na terra. Um pouco Demência Pura demência Faleceu Faleceu XP pra mim O Corre, meu XP já baixou Eu tinha feito ali umas missões pra dobrar o meu XP Ele tinha dobrado Depois eu faço Aí Pá, nossa mano, que entrada triunfal Miolos, você fede fedido Quero saber onde está a porta secreta Sim, eu quero Tente vencer o tempo da rotão no tiro contra coisas Eu estou do outro lado quando acabar Miolos Pã, 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 pã Mano Eu já fui muito no tiroteio doidão, meu amigo Eu sei como fazer isso Sai fora Nossa, eu enxerguei Tá fora, mano Tá, 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 tá Você tem miolos Agora eu dizer como faço Para entrar na porta do doutor Zumbão Oh, batata Alá, hak-ba Alá, hak-ba Alá, hak-ba Alá, hak-ba Quem será o primeiro a encontrar o meu laboratório secreto É, notem que é parecido com a voz do doutor doente Eita Tá bom Mas eu quero mais E depois vou editar o vídeo para adicionar mais uma parte Que eu coloco Encontrar o miolos no buraco secreto Não Sem bobagem, sem problema O único jeito de achar porta é usar encontrar portas secretas Ok Mas tá falando Faltando encontrar portas Então Achar localizador Achar porta Achar miolos Talvez eu encontrar portas secretas Esteja na base das plantas Miolos Ok, missão zumbi Sem bobagem Sem bobagem Ok Ah Mano, eu vou usar hakes, velho Eu tô ligado que o Pampa Ele conseguiu fazer essa missão Ele concluiu uma de boas E ele não teve que fazer isso tudo Ele só foi lá e invadiu a base das plantas Bois miolos Eu poder te ajudar a entrar em base das plantas Só tá testando um novo teletransportador Você ajudar? É quase inseguro Entrar no teletransportador Pode estar em base das plantas rapidinho Tá ligado que o nome dele é Engenheiro, ó Vocês vão entender porquê Caraca, é a base da planta Tira aqui, ô meu Deus do céu Explica isso Epa Talvez o teletransportador não estar montado direito Eu bater forte com o martelo Mais algumas vezes Estar pronto agora Estar sim Certeza Tentar de novo Próxima parada A base das plantas Vamo lá Ok Saberam o que você estava pensando Não foi para a base das plantas Certo Mas Lembrei Talvez trocar o filtro de ar Talvez estar entupido Desta vez Estou de transportar para a base das plantas Sim, certeza Ok O que é que é isso? Eu não me lembrava dessa parte Corre Só corre Mortal invertido ao contrário Todo consertado Achei problema Estava no modo teste Agora funciona Eu garantir Confiança ou ser a base de qualquer miolo Passe um diner Vai, 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 vai Sim Oi, outra vez Você de novo Talvez ter transportador quebrou Não importa Enquanto você ia para lá e para cá Eu construí canhão grande De novo plano Canhão Funciona bem Entra É o momento É o momento Die Du du Pi Pa Parara Ara Tá, 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 Pabababo... Tá, Papá... Tá, Papará... Tá Tá... 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 É... Look aí pessoal... Eu no final de conto consegui fazer essas duas missõezinhas, então agora eu vou... ali para a parte das plantas então esse vídeo vai acabar mas eu vou juntar um outro vídeo porque eu sou assim mesmo é um negócio é bem louco empolgante eu tenho rolando aqui enquanto o poder da festa não acaba mas beleza então pessoal essa parte vai ficar por aqui do zumbis e agora partiu planta a opa ok agora como eu disse antes eu votar aqui na na base das plantas para fazer mais uma missão zinha aqui com o senhor senhor olá de novo para ser honesto você é impressionante é hora de demonstrar sua habilidade número 2 especificamente a de remover a areia dos sapatos o deus escreveu um plano genial para derrotar o doutor zumbão dentro dos sapatos dele mas daí os sapatos dele ficaram molhados então ele deixou o sapato secando perto do vulcão da ilha dos ossos uma decisão estrategicamente ruim agora os zumbis roubaram sapatos e precisamos recuperá-los voltando para voltar a aparecer ocupado traga a areia nossa nossa sapatos com o ponto secreto ilha dos ossos operações especiais aparelho dos ossos recupera-los sapatos com o ponto secreto seguinte é que eu vou ter que ser de corão ok primeira coisa a se fazer na vida a eu vou pôr a sua amiga um pouco fechando vai milho milho e milho e aí sim daí eu vou pôr a geração de ver tá 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 bom tá bom deixa eu começar deixa eu começar aqui churras milho e vamos pegar e pôr o milho festivo pronto vá não preciso de defesa não só levei o mecs mano levei o máximo e aí é só eu que não tenho esse poder aí meu filho vai para baixo e aí estamos perdendo tempo pessoal estamos perdendo tempo porque perder tempo é bom e aí e aí e aí e aí e aí a hora de missão eu gosto daquelas ordens especiais que a ordem é muito grande velho na boa acho aquilo ali trecho legal ok manor da perfeita não se não tá ligado mano mano não non nonn exterminio não 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 e para vale words Olha o ovo do dragão louco, o dinossauro. Acho que você nasceu pra fazer isso. Claro que eu nasci pra fazer isso. Problema é que os zumbis estão vindo lá. Cai dentro, moleque! Acho que tem mais uma parte deles vindo ali. De onde? Tá aqui. Ok, fechou. Uhum. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Belezura, belezurada. Eu só chego aqui e meto a espiga na cara dos bichos. Um. 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 Beleza Tamo bem Ele tá loucão, mano Tá loucão Ah, legal Ali está o devorador Meus sapatos estão com ele Outro apesudo Ou ele tá escondendo Nossa, eu dei Na boa Não encostem no chifo Caraca, eu sou tão ruim de mira assim Os sapatos estão com plano secreto Matei alguém, 1x5 Último zumbi Não Mesmo assim eu sou bom de mira, tá? O que é de ruim de mira Os zumbis vim mortal Você conseguiu Vamos dar um foro daqui Traga o sapato Nossa Opa Nossa, mas já? Nossa, mas... Foi Rapidex, mano Mas beleza, pessoal Então Ainda bem que foi rápido É mais rápido pra renderizar Então Eu vejo vocês da próxima vez No próximo vídeo vai ser o quê? Não sei Acho que modo história também Deixar interessante aqui as coisas Mas beleza Esse vídeo vai ficar por aqui Lembrando que ele foi uma junção Dele agora Com o outro vídeo que eu gravei antes Então Falo pra vocês Se vocês gostaram dos dois vídeos juntinhos aqui Deem like se não gostaram Deem dislike Comentem por quê E se vocês amam meus vídeos Se inscrevam no meu canal Ah, e se vocês amam o vídeo só mesmo Fazer o quê? Podem favoritar Ah, é aquele troço de lealdade Ok Então Falou pra vocês Tchau Olá